Amanhã às 3h45 da tarde no estádio municipal Lindolfo Monteiro, o Piauí Esporte Clube tem uma verdadeira decisão pela frente. Joga contra a equipe do 4 de julho. É isso mesmo. Decisão. É assim que os jogadores estão encarando o jogo contra a equipe colorada. Temos que encarar esse jogo como uma decisão. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, da qualidade que é o time do 4 de julho. Mas a gente está se preparando bem para o jogo do 4 de julho, a gente já está atuando bem. Tanto como é decisivo para a gente classificar, como para a gente não cair, né? Mas a gente não pensa em cair, a gente primeiro pensa em classificar, por isso que é muito decisivo. O 4 de julho tem um ataque forte, um ataque que está com a média boa de gols. Tem o Juninho Pindaré, o cara que dá trabalho a qualquer tipo de defesa. Mas para o goleiro Lucas e para os jogadores do Piauí Esporte Clube, vão ter que encarar o jogo de igual para igual. Mesmo sabendo que o time do 4 de julho é um clube perigoso. Um ataque qualificado, mas o professor Fabiano está preparando bem aqui para suportar essa situação. Não tenho dúvidas, né? Tem uns tempos desses aí, deu uma caída, mas sempre é difícil. Tanto aqui em Teresina como em Piripiri é sempre difícil jogar com o 4 de julho. Mas para encarar uma equipe tão forte como o 4 de julho, o técnico Fernando Macau vai ter de volta alguns jogadores. Em compensação, pelo menos três jogadores deverão desfalcar o time do Piauí para o jogo de amanhã. A gente vem trabalhando desde segunda-feira, focado, determinado. Tivemos algumas voltas de alguns atletas como Dudu, Marcelo, Salvador, que estava machucado. Niu, volta também. Perdemos o Testa, perdemos o Alisson, mas a gente tem um grupo focado, um grupo determinado para a gente conseguir a nossa classificação no sábado diante do 4 de julho. Dentro de campo, o técnico Fabiano Macau trabalha a cabeça dos jogadores para que o extracampo não possa atrapalhar o rendimento do Piauí diante do 4 de julho no próximo sábado. Até mesmo porque os jogadores vão entrar em campo encarando esse jogo como decisão. Mas terça-feira também tem decisão para o Piauí. Nos tribunais, no TJ do Piauí, vai definir o futuro do Enxuga Rato dentro do Campeonato Piauiense. Também vale lembrar, primeiro, o Enxuga tem que conseguir resultado dentro de campo, para depois pensar no tribunal na próxima terça-feira. Eu acho que a gente, como comissão técnica, como atleta, a gente tem que focar no trabalho que a gente vai realizar no sábado. Essa parte jurídica fica para a diretoria e para o presidente, mas eu tenho certeza que eles estão conscientes de que a gente vai fazer o nosso trabalho no sábado e na semana seguinte, que será o julgamento na terça-feira, eles vão fazer a parte deles, com certeza.